Eu e o Dentinho, a gente aposta em todos os jogos, né, Corinthians e Inter. Quando o Corinthians perde o jogo, eu falei, tá ruim lá naquele estágio lá que... Não sei nem se é de vocês, eu falo pra ele. Ainda mais que o Corinthians nos roubou um título, né? Eu sou Bolívia! Editor Desimpedido Suera Sem Limite Se não o Ita tá furido Eu sou Bolívia! Ai, 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 Brasil, quinta-feira, cê já tá ligado que é dia de BTS aqui no Desimpedidos e hoje eu estou aqui com o Ele... Tyson, Tyson Freda! E aí, Tyson, firmeza, mano? Beleza, mano, satisfação. Obrigado pelo convite, cara. Feliz pra caramba de estar participando aí. Obrigado, não, meu. Que é isso, eu que agradeço você ter topado, porque eu tô ligado que você é resenha. E cê tá de cabelinho novo aí, meteu rastelo aqui, ó. É, meti, meti o Leonardo do Clippers, da NBA, tá ligado? Esse cabelinho aí é um parceiro seu que tinha, o Andrezinho, lembra? O Andrezinho tinha, é isso mesmo, verdade, o Andrezinho tinha, cara. Mas você ficou mais bonito, Tyson. É o seguinte, é uma curiosidade que eu sempre tive. O seu nome, Tyson, tem alguma coisa a ver, seu amor, homenagem, uma inspiração no Mike Tyson? Nada a ver. Minha mãe diz que tem, né? Então, se a minha mamãe diz, né? Eu já ia falar, não tem nada a ver com o Tyson lutador, né? Magricelo, mano. Então, cê é magricelo, mas você também luta sem ser dando porrada. Você luta, sempre lutou na sua vida, né, Tyson, pra conseguir as coisas aí. A primeira coisa do Twitter que eu separei aqui pra você é o seguinte, é uma mensagem, não é nenhuma pergunta. Ô, Bolívia, só parabeniza esse cara que é um baita ser humano, sou de Porto Alegre, mas acompanho tudo dele e vejo o quanto ele ajuda o pessoal de Pelotas. Pelotas é um cara preocupado com o bem-estar de quem não tem muito. Então, você é um cara, porra, que cresceu ali em Navegantes, que é o bairro da periferia de Pelotas e tal. Já foi, que eu saiba aqui, flanelinha, pintor, auxiliar de pedreiro. Eu queria saber se você sempre foi engajado, assim, com essa consciência social ou você passou a se envolver mais depois que você começou a se dar bem e ver que você podia ajudar? Cara, eu... Bolívia, eu saí muito cedo de casa, né, cara? Eu e meus dez irmãos, porque a gente é onze comigo, quando a família é muito grande, a gente vê muita coisa dentro de casa. Minha mãe saía muito cedo pra trabalhar, meu pai também. Saía de casa pra ir pra escola e ficava até às dez e dez na hora da merenda. Merendava, porque em casa, na minha casa, a situação era ruim e tinha que pular o muro. Isso aí eu não peço pra ninguém fazer das crianças que vão ver isso aí. Pra ser fanelinha, pra ajudar minha mãe no dia a dia ou pra ser servente de pedreiro. O que eu aprendi muito isso de ajudar as pessoas foi com a minha mãe, cara. A minha mãe mesmo, a gente não tendo nada, ela sempre dava algo pro vizinho, pra vizinha. Quando eu subi pro profissional inter, eu comecei a fazer as coisas com a minha mãe, a fazer festas no dia das crianças, porque a gente que vive em comunidade, a gente sabe como é a situação do povo de lá, né? Eu acho que eu li numa matéria que você chegou até a encontrar conhecidos. Isso! Da sua infância, que ainda estavam em condição de rua, né? Eu perdi muitos amigos, né? Essas coisas assim, que foram pro outro lado. E alguns amigos meus ainda continuam no mesmo lugar, cuidando dos seus carros, fazendo seu ganha-pão. E eu, quando eu tô em Pelotas, eu procuro sempre rever eles, porque eu não posso abandonar quem me ajudou lá atrás, entendeu? Demais, mano! Muito bom! E assim, quando rolou aquela fita de racismo no estádio, que você mandou o dedo do meio pra torcida e depois foi suspeito, os caras resolveram te suspender e daí por cima. Você fez um post, né? Que você citou ali uma letra do Racionais e tal. Eu queria saber o que você ouve, além de Racionais, assim, no seu som. Racionais, cara. Racionais nunca vai sair de moda, né, cara? Racionais é Racionais, cara. Eu escuto tudo que é tipo de música, mas eu gosto mais de um rap, eu gosto muito, muito de pagode. Pagode é algo que me contagia no dia a dia. Pra mim, eu sempre falo com meus amigos que o Brown tinha que ter uma estátua no Brasil, entendeu? Que tu bota a primeira música, tu escuta todo CD sem mudar uma música, entendeu? Exato! Dá pra escutar de cabo a rabo e você faz aquela viagem, né? Parece que você tá naquele ambiente que o cara tá descrevendo e tá impressionante. Ô, Tyson, você acha, você é um cara que é mais engajado nessas causas, mas você acha que, no geral, o jogador de futebol do Brasil, brasileiro, é muito alienado? Como eu falo, né, cara, não é só nós que passamos isso aí, não é só os jogadores que passam isso aí, entendeu? No dia a dia as pessoas passam isso, cara. Quando eu comprei uma casa pra minha mãe, minha mãe tava varrendo na frente da casa uma vizinha da minha mãe e falou assim assim, você é a nova empregada daí, então a gente tem que enfrentar, cara, aquilo que passou comigo aqui no jogo, eu fiz aqui dali, porque foi de momento, entendeu? Eles já estavam fazendo, já estavam fazendo, tem uma hora que tu explode, entendeu? Tem uma hora que tu não consegue segurar. Tá certíssimo, mano, porque não pode mais passar pano, as pessoas têm que se manifestar, né? Todos, cara, todos nós temos que se manifestar. Agora há pouco mesmo, tem um menino que tá preso no Rio de Janeiro que não fez nada e tá preso, entendeu? E nós não podemos passar pano por cima e falar assim, ah, tá bom, cara, eu não sou, então tá bom. Não pode ficar, não podemos ficar calados num ato desse aí. Tem um tweet antigo seu que você fala assim, eu gosto dela e ela gosta de mim, o destino quis assim, início, meio, sem fim. Lembrou um pouco essa pergunta que veio do Twitter pra você, essas duas palavras finais, sem fim. A novela Tyson de volta ao Inter, tem final feliz ou vai continuar igual a Malhação que nunca tem fim? Tem, tem final feliz sim, cara. Já passei aqui pro Shakhtar, pro clube, que eu não vou fazer parte do ano que vem do grupo, né? Que o meu contrato acaba em maio e junho do ano que vem. E o primeiro clube que tem a minha palavra é o Inter, porque eu conquistei muita coisa no Internacional, entendeu? Eu posso assinar um pré-contrato em dezembro, eu vou sentar e vou conversar com a direção do Inter. Eu espero que a gente possa ter um final feliz sim. Você é o cara que a torcida do Inter mais quer que volte, mano. Você tem essa moral lá, velho, impressionante. E o Kudê já te deixou doente? Porque ele falou que ia te deixar doente, que ia te infernizar até você voltar pra casa, mano. Já, cara. Ele, a gente conversa agora, eu nem chamei ele essa semana porque ele tá P da vida, né, cara? Porque empatou o jogo no final do jogo contra o Bahia. Eu nem chamei ele porque a gente conversa diariamente, eu mando mensagem pra ele, ele manda mensagem pra mim. Gente, a torcida do Inter tá tão ansiosa pra você ver, a gente pode fazer uma simulação dessa assinatura do pré-contrato que você pode fazer já em dezembro. Então, só faz aquela assina na tela aqui, ó. Finge que você tá assinando aqui só pra mostrar pra torcida do Inter qual que é a sua intenção. 2021, Tyson volta. Muito bem, tá assinado aí, ó, pros colorados ficarem mais tranquilos. Porque, porra, na sua época o Inter ganhava os Grenal, né? Nem me fala, velho. Nem me fala disso aí, velho. Agora a gente tem mais um na Libertadores, a gente tem mais um na Libertadores aí. Pois é, mas assim, eu lembro que vocês ganhavam um Grenal e perdiam uns, ganhavam outros e tal. E eu lembro também da com a sarrafada que você deu no Jonas, no final, você perdeu a cabeça e falou, Ah, foda-se. Vamos levantar esse fio da p***. Coitado do Jonas. O Jonas é, tem cara de, ele ia ser farmacêutico, Thais. Você escolheu o cara mais bonzinho pra você bater, mano. Foi na final do Galchão, velho. A gente já tava, tava ganhando o jogo dos dois homens na tênis. A gente tava perdendo o título aí. Ele tava trancando a bola ali no fundo. Eu falei, ah, velho, não tem como. Aí eu chutei, mano. Chutei mesmo. Depois eu pedi desculpa pra ele pra gente se encontrar. Eu pedi desculpa pra ele, mas era o que tinha que fazer naquele momento ali. Eu entrevistei ele. Eu perguntei disso. Ele falou, p***. Na hora eu não entendi nada porque o Thais foi mó de boa. Depois ele veio me pedir desculpa. Tá tudo certo. Ah, eu pedi. Não, não. Depois da hora eu fui pedir desculpa aí, Jonas. Desculpa, cara. Mas foi de momento mesmo. P***. O Jonas é mó bozinho. Eu fiquei com pena dele. Seu top 5 de saudades do Brasil. Cara, minha família. Churrasco do Rio Grande do Sul, né. Meus pagodes no posto de gasolina. Futebol brasileiro e dos meus amigos, cara. É o que eu sinto mais saudade desse tudo. Só que você esqueceu de uma parada que você deve estar com muita saudade, sabe do que? Que é o ombro do Bolívar. Ah, essa é. Do general, né. Você escolheu logo do patrão. Pra dormir. Isso aí foi em 2008, cara. Nós indo jogar... Nós tava indo jogar a semifinal contra o Chivas lá no México, da Sul-Americana. Aí a gente tava indo viajar, cara. Cansei, cansei. P***. Aí eu me escorei no ombro do Bolívar. Aquela ali ficou gravada. Aquela foto ali, você tava gravada. Não é nem foto. É engraçado porque é um vídeo. E aí acho que o Bolívar viu que o cara tava filmando e ele ficou com uma cara de bravo assim. Falou, e os caras vão enxergar o saco que o menino tá aqui dentro. Não foi isso? Foi, cara. Não, no mesmo dia ele chegou depois lá no treino e foi atrás do cara que fez o vídeo. Cara, tu apaga aquilo lá. Ele falava pro cara. E p***, não tem nada de mais, p***. É o ombro amigo do general. Tá cansado, cara. O general é meu paizão, velho. Quando eu subi profissional, ele e o Edinho, cara, foram uma das duas pessoas que mais ajudaram no profissional. E aí, p***, lá na base, café da manhã era um pão, um café e vai treinar, entendeu? E lá, e tu subia profissional, meu Deus, era um banquete, né? Ficava cheio de medo, assim, ó. E aí os caras tudo iam pegar e tu cheio, mas eu tô com muita fome, não tem noção. A gente ficava com muita fome. Aí eu ficava assim, só olhando, falei assim, p***, rezava que alguém me chamasse pra comer. O meu livro, o Edinho sempre pegava assim, ó, vamos lá comer. Eles me puxavam. O Edinho era um todo, ó, tá, você vem, pode lá comer. Porque, p***, a gente respeitava os mais velhos, né, gente? Tinha medo antigamente. Tinha vários malucos ali de responsa e moral, né, tio? Na zaga era o ídio e o Bolívar. Você falou do Edinho, tinha o D'Alessandro. Tinha o Tinga, tinha o Guia Azul. P***, é só uns caras assim com já experiente e cascudo, né? Ficava assustado, assustado. Aí depois, quando fico me soltando devagarzinho, me soltando devagarzinho, aí fui embora. Tem que ter uns quadrinhos bons pra também chegar a essa vontade. Não, tem que ter. E tu tem que respeitar sempre, né? Tem que respeitar sempre os mais velhos. Hoje em dia, a gente já não vê mais isso aí. É, a molecada hoje é um pouco mais forgada. É, a molecada hoje é um pouco mais corajosa do tempo antigo. A molecada é um pouco mais corajosa. Mete as cara mesmo, não tem medo dos velhos? Não, não tem mais medo dos velhos nenhum. Mete as cara e vai embora. Qualquer coisa sai no soco ainda. Qualquer coisa, sai no soco. Então, vambora. E nessa época aí de 2010, vocês foram campeões da Libertadores em cima dos Chivas. Quem que eram os caras do elenco que mais se davam bem assim na night? Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu não saía lá, cara. Eu, quando eu ia começar a sair depois da Libertadores, eles me venderam. Mas por que você não saía, mano? Não, cara. Eu era muito tranquilo, mano. Eu ficava em casa, em casa, em casa direto. Aí eu falei, cara, a hora que eu ganhasse a Libertadores, eu vou conhecer esse tal de Porto Alegre. É que todo mundo fala que o Porto Alegre assusta, né? Às vezes as pessoas falam. Já vi muitas pessoas se separando aqui. Deixando... Família deixando tudo nessa tal de Porto Alegre. Quando eu fui tentar conhecer os cafados. A passagem tá comprado lá pra Ucrânia. Pô, vai embora. Ó, mas eu vou te falar que me falaram que na Ucrânia também, viu? Não, eu não vou te... Aqui eu já dei os rolezinhos. Quando eu cheguei aqui eu dei os rolezinhos. Só que os rolezinhos aqui é... Pô, é aquelas músicas... Tumts, tumts, tumts. Aí é. Fica ruim, entendeu? O D'Alessandro é um grande parceiro seu, né? Vocês trocam ideia direto. Você tá trocando ideia com ele agora e tal. Você acha que... Eu acho que você espera ainda poder jogar um pouquinho com ele antes dele parar. Vocês voltarem a jogar juntos um pouco. Vai ser lindo isso se acontecer. É pro torcedor do Inter, pra vocês. E eu queria saber se você acha que você tem uma moral pra se tornar o líder desse time. Caso você volte, né? Como o D'Alessandro foi nesses últimos anos, assim, agora mais experiente. Ser um cara aí que é a referência do time. Ser como o D'Alessandro é lá é difícil, né, cara? Porque, cara... O D'Alessandro, ele é um líder, ele é um cara que tem muita influência dentro do clube. E ele fez por merecer isso tudo, entendeu? Primeiro eu vou pedir a benção dele, né? Porque eu quero que ele esteja ali ainda quando eu voltar, né? Já falei pra ele, cara, eu volto só se tu continuar no Inter aí, cara. Eu quero jogar aí nos últimos jogos dele. Primeira coisa, quando ele chegou no primeiro treino, eu fui brincar com ele, balançar o cabelo dele. Meu Deus do céu, né? Mas ele tinha cabelo ainda, né? Ele tinha. Ele tinha cabelo. Ele me xingou de tudo. Ih, Rô, eu... Puta... Lá... Tu madre? Eu falei, me f***. Você ganhou a amizade dele nessa aí, que você já xingou. Foi? Não, eu ganhei nessa daí. Aí eu falei, não vou jogar mais. Aí nós concentramos. Ele chegou no carro do hotel e falou assim, ó, ó, eu quero concentrar com o Tyson. Ele falou. Eu falei, deu. Acabou. Acabou. Já nem comecei, já acabou a minha carreira, eu pensei. Cara, eu pensei que, assim, que eu nunca ia ser um líder dentro de um vestiário. E a Ucrânia me fez virar isso, entendeu? Aqui me deu uma experiência de vida danada, cara. Esses meus 10 anos que eu tô aqui. Eu sou agradecido por ter vindo pra cá. Tenho um pouco de... Aquela chateação de por eles não terem me vendido pra jogar outro campeonato, mas, cara, eu sou o capitão do time. Eu fui o eleito melhor jogador do campeonato passado. Fui o eleito melhor jogador da temporada agora, essa temporada que acabou agora há pouco. Então, sim, cara, eu quero voltar pro Inter. Eu quero poder trazer isso que eu aprendi aqui, levar pro Internacional, entendeu? Pros meninos que tão subindo, pros meninos que vão ficar ali, porque fiquei muito tempo fora. Então, eu espero poder, sim. Legal, mano. A torcida falou assim, fala pra ele não fazer igual o Luiz Adriano, que falou que ia voltar e foi pro Palmeiras. Aliás, eu queria saber o que você achou da comemoração do Luiz Adriano contra o Inter. Você achou que ele comemorou demais ou é normal? Tá jogando pro outro clube e comemorou normal? Eu não achei nada demais, cara. Ele fez o gol. Imagina tu fazer um gol no teu clube aos 94, quase acabando junto. É meio que impossível, entendeu? Quase assim, meio impossível. Porque tu tá no calor do jogo, cara. Tá 1x0 pro outro clube. Foi um clube que deu um mundial pra ele, que deu liberdade. Mas, cara, aos 94, cara, ele fez um gol, ele não ia... Imagina se ele não tem reação. O cara sai pra comemorar, entendeu? Eu também não achei... Inclusive, eu não acho nada de errado você comemorar gol pelo clube que você tá. O seu passado já foi. É, cara. Tu imagina se o Palmeiras tá passando por uma situação ruim e ele não comemora o gol. Imagina com a torcida do Palmeiras contra ele. Exato. Não, não faz sentido nenhum. Essa parada aí não faz sentido. Eu respeito o jogador que fala, ah, não vou comemorar, mas eu acho que nunca vi problema nisso aí. Enfim, essa rivalidade interestadual, por exemplo, a gente tá falando de Inter e Palmeiras, também tem um pouquinho com o Corinthians. Eu queria saber se você, o Dentinho e o Maicon, às vezes se juntam quando tem Inter e Corinthians pra assistir ou ficar zoando o outro e pá. Eu e o Dentinho, a gente aposta todos os jogos, né? Corinthians e Inter. Com o Maicon, eu brinco todos os dias pra ele quando o Corinthians perde o jogo. Eu falei, tá ruim lá naqueles lados, naquele estágio lá que não sei nem se é de vocês, eu falo pra ele. E o Maicon chegou há pouco e eu, cara, o Maicon é um cara, que fenômeno, cara. Que menino bom, cara. Até a gente brinca muito sobre esse Corinthians, ainda mais que o Corinthians nos roubou um título, né? Até hoje o Tinga lembra de ser. Esses dias eu vi o Tinga comentando em alguma publicação no Corinthians, é, vocês me devem o título de 2005, achei muito engraçado, cara. É, porque teve o pênalti do Fábio Costa nele, né? Não, aqui dali não foi um pênalti, né? Aqui dali foi um assassinato. Ele não tava acostumado a dar esse tipo de entrada, ele nunca saía rasgando assim. Foi uma coisa que aconteceu uma vez só na carreira dele, né? Você foi pro metalista, que nem existe mais nesse clube, né? Eu queria saber se aquele gol que você meteu, que os caras compararam com o gol do Van Basten, foi o maior golaço da sua carreira, mano? Porque você pegou de primeira lá, quase da linha de fundo e meteu no outro ângulo. Eu pensei assim, quando a bola viajou, eu falei assim, eu vou chutar, mano. Mas ela, não sei se ela vai lá na que bancada, ela vai lá na, não sei, vou chutar. Na hora que ela voou, eu vi que você já tava dando aquela passada. Sim, sim, eu já enquadrei o corpo, eu já enquadrei o corpo pra chutar ela, né? Aí ela foi fazendo a curva, foi fazendo a curva, eu falei, será que tu vai entrar ali mesmo, cara? Eu não acredito, cara. É difícil por ver um gol daquela maneira que foi, entendeu? Novamente, cara. Aquele meu ali, às vezes até eu coloco assim pra rever de novo, entendeu? Pô, foi um do gol mais lindo da minha carreira. O Van Basten pensou a mesma coisa que você. Ele falou, mano, nunca mais um maluco vai fazer um gol igual o meu aqui. Você foi lá e fez. Ô Thaís, essa comemoração aqui, o que que é? Quando você bota a mão na orelha assim botada? Eu comemorava assim antes por causa dos críticos do Brasil, né? Quando eu tava sendo convocado pra seleção. Eles não acompanham o Shakhtar, né? Aí eles pegavam muito pesado com a minha convocação, com a convocação do Fred, então. Eu resolvi sempre fazer assim porque tipo que eu não tava escutando nada, mas... Querendo ou não, a gente lê as coisas, né? A gente chega, chega na gente coisas que a gente não quer. É, chega de algum jeito, né? Mas eu tenho uma pergunta no Twitter em relação à seleção aqui, exatamente mais sobre isso, ó. Pergunta pro Thaís se ele concorda com o estigma de surpresa da convocação. Pois tá na lista do Tite, se isso de alguma forma fez ser criticado negativamente pela imprensa ou pela torcida. As pessoas, os caras, os comentaristas, as pessoas que trabalham no Brasil, eles não acompanham o campeonato ucraniano. Até que eu entendo também. E aí, naquela época da seleção lá que eu tava sendo convocado, sempre vinha alguém da seleção olhar os nossos jogos aqui, entendeu? Eu não era só o meu, eu olhava todos os jogos de todos os jogadores da Europa que estavam no Real Madrid, eles olhavam todos os jogos. Cara, eu não tenho problema de falar assim, ah, mal de mim, mal daqui, mal daqui. Mas o problema é, pô, às vezes tá família ali alguma coisa, tua mãe ali alguma coisa, entendeu? E eu não fui pra Copa do Mundo porque, ah, tá bom, o queridinho do Tite foi pra Copa do Mundo, não, cara, eu fiz por merecer pra estar na Copa do Mundo. Se eu fosse o queridinho do Tite, eu tava nas convocações, agora eu não tô mais. Mas eu respeito todas as convocações que o Tite tá fazendo agora, porque tem jogadores que tão ali que merecem estar ali naquela seleção, entendeu? Pode crer, mano, contra a Bélgica ali, perdendo o jogo, sendo eliminado, você achou que, pô, se pá, o professor vai me deixar jogar um pouquinho? Ou você falou, pô, tem uns malucos na minha frente nessa fila aí? Não, cara, até que a gente quando vai numa Copa do Mundo, assim, ou quando vai pra seleção, a gente quer ter oportunidade de jogar, né, quer ter oportunidade de mostrar porque tu tá ali, entendeu? Isso às vezes me chateia muito, porque eu nunca tive uma oportunidade de jogar um jogo titular, entendeu? Ou bastante, ou 45 minutos, mais um pouco de tempo pra mostrar meu futebol, entendeu? Por isso que eu me chateio bastante por não ter tido essa oportunidade que os outros jogadores que tão indo agora tão tendo, entendeu? Se eu não jogasse bem, tudo bem, sem problema, tá? Pelo menos eu tive uma oportunidade de estar ali e de mostrar meu trabalho. Ó, outra coisa que eu acho aqui, que eu queria saber se o Sejua já te incomodou, que eu sei que não tem nada a ver com você, é aquela porra que o jornalista gaúcho lá, Salduno, já postou do Messi, só o tempo dirá quem foi melhor. Eu acho que até hoje rola uma piada, você viu que foi o cara que viajou ali, eu queria saber se isso em algum momento você fala, pô, essa história de novo, já encheu o saco. Não, teve um momento que tu para assim, porra, de novo isso aqui, cara. Mas não, cara, eu levo muito essas coisas assim, que quando é na esportiva, eu levo também na esportiva, cara. Eu entro ali, às vezes eu brinco também com as pessoas, Tyson Messi, aí eu falo, Tyson, né cara, o Messi não tem Libertadores, cara. Então, ó, o Messi, já foi artilheiro da Copa do Brasil? Não. Já foi artilheiro e ganhou o gauchão? Não. Já foi campeão da Libertadores? Não. Tô no pau do c*** do Messi, Tyson muito maior do que o Messi, mano. Para acabar aqui essa resenha maravilhosa, mano, já ou jamais? Eu falo uma frase e só responde com já ou jamais, beleza? Tranquilo, beleza, vamos lá. Apesar de ser colorado, entrou na Gruta Azul de Porto Alegre? Jamais. Boa. Quando era solteiro, pegou uma mulher muito famosa? Jamais. Pediu um X com o Walter na concentração? Já. Ganhou do Nilmar na corrida? Jamais, cara, porque o Nil era muito rápido. E para acabar aqui, Tyson, foi olhar no relógio e era 4 e 20. Jamais. Obrigado, mano. Rapaz, eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo, obrigado pela conversa, obrigado pela resenha e sucesso aí. Que aí, sucesso para você, tudo de boa, mano. Sou seu fã e aí, ó, torcida do Colorado, vocês já viram assinaturas aqui. A intenção do menino é voltar para casa o quanto antes, mano. Abraço, Tyson. Valeu, Brasil. Até a próxima semana com mais um BTS, que esse já foi. Beijo, tchau.